Boa tarde, 1h32, cravado, essa tarde de chuva aqui em Rio Preto, não sei como é que tá aí na região, e hoje um dia muito especial, por dois motivos. O primeiro, porque comemoramos a primeira semana da Hora da Verdade, com resultados maravilhosos, a recepção excepcional e justamente hoje, dia 15 de março, o Dia Internacional da Defesa do Consumidor. Então isso nos enche de alegria, é importante termos esse espaço para que a população seja defendida. Eu sempre digo, não apenas direito do consumidor, cidadania de forma geral, tá? Bem, e também hoje vocês vão receber aqui a visita do diretor do PROCON de Rio Preto, porque num dia tão importante como esse, obviamente, temos que falar do consumidor, tá? E vamos estrear o nosso quadro novo aqui também, o Gian Loco, tá bom? E aquele abraço, quem está com o WhatsApp do povo na mão, tá lá na vinheta, na vinheta não, no GC. GC é aquele negocinho que passa embaixo ali, gente? Aquela tripinha que fica correndo ali? Isso chama GC, ó, que os meninos aqui são muito bons de fazer isso. O WhatsApp do povo vai ficar o tempo todo na tela, pra você poder fazer aquela chamada, mandar aquele abraço, fazer aquela denúncia, tá? E falando em abraço, grande abraço pra minha amiga lá do Fraternidade, a Franciele, a mãe dela, a Sueli, um beijo pra vocês. Um grande abraço também pro meu amigo Davi e pra Luísa, lá do Mercado Líder, lá no Aroeira, o pessoal tá almoçando agora, a televisão tá ligadinha lá. Isso que deixa a gente contente, o pessoal acompanhando a gente. Bem, e como é o dia do consumidor, nada melhor do que selar esse dia com notícias boas. E eu sempre digo que anunciar com a gente, anunciar aqui na Hora da Verdade, é sinal de respeito e credibilidade com o consumidor. E hoje eu vou passar pra vocês aqui aquela visita que eu fiz desse mês de comemoração da CRB. Pra quem não sabe, CRB, o pessoal tá me perguntando, o que é CRB? CRB é a loja de imóveis do Carlinho, do Carlos Roberto Brito, filho da Dona Bela. Um beijo pra Dona Bela e pro Carlinho. Coloca pra nós aí, vamos mostrar, pessoal, como é que foi essa visita cheia de ofertas. Vamos lá. E não para a festa de aniversário do Carlinho da CRB. E olha, é verdade na Hora da Verdade. Gente, eu mesmo comprei um guarda-roupa recentemente, a hora que eu entrei na loja e vi esse preço, com essa estrela, eu fiquei no arrependimento, eu não tinha vindo aqui ainda. Carlinho, mostra pro pessoal essa super oferta, conta aí. Jean, esse guarda-roupa, seis portas, 100% em MDF. Não tem preço melhor na praça, só R$ 6,211. É o 3B, juro. Bom, bonito para lá. Exatamente. É a CRB fazendo aniversário e o presente é pros nossos clientes. Tem outra estrela aqui. Tem mais aqui, ó, tem cômoda. Olha que linda a cômoda, quase do meu tamanho essa cômoda. Ah, vai ser fácil, Carlinho. Mas escuta, é R$ 3,78 mesmo, R$ 378. Seis de R$ 63,00. Então tem desconto, tem promoção, tem desconto. Ah, que coisa boa, Carlinho. Tem muito mais, tem colchões. Não durma no ponto, é aqui, ó. Carlinho, conta pra nós aí, vai. Conta aí. E se você comprar aqui no setor dormitórios, você ganha um conjunto de travesseiro pra você de brinde. É brinde, é aniversário, é brinde pra você. Então, olha, fechando aqui então, gente, ó. Cozinha, sala e dormitório. Tudo aqui na CRB. Mais de 800 metros de loja pra você. Precisou de móveis? Rio Preto e região. Vem aqui que nós temos. Entrega até 50 quilômetros. Tem um custo adicional, viu? 30 anos fazendo isso, hein? Entende disso, viu? Região, pode vir comprar até 50 quilômetros, não tem custo adicional. Montamos, entregamos e montamos grátis pra você. Parabéns, Carlinho. Valeu, vem pra cá. E ele coloca a cara e se você tiver que amanhã questionar alguma coisa, ele vai estar lá pra te atender. Atendimento familiar é outra história, é outra situação. Beijo no coração, meu amigo. Bom, e hoje nós vamos estrear o Jean Inloco. Eu coloquei essa palavra mesmo em loco pra parecer algo bem jurídico, mas na verdade é aquela visita que nós vamos fazer nos casos mais graves, de maior dificuldade para a solução. Você vai mandar no WhatsApp do povo. Nós vamos avaliar o seu caso e vamos pessoalmente com a câmera do SBT, porque aqui é o seguinte, nós não temos medo nem da onça, não vai ser do rastro dela. E hoje, gente, vou colocar pra vocês o nosso primeiro caso. Mostra a vinhetinha primeiro pro pessoal, chama a vinhetinha aí pra nós, vamos lá, vamos ver. E agora, nosso primeiro caso do Jean Inloco. Vamos lá? Bom, gente, estou aqui na região norte de Rio Preto, aqui no Jardim Simões. Vocês não vão acreditar, uma serralheria aparentemente ilegal está atrapalhando a vida de toda a vizinhança. E nós fomos chamados, a hora da verdade. Vem aqui conferir. Tudo bom, seu Cido? Tudo bem, e você? Vamos comigo lá, seu Cido. Vamos lá, vamos acompanhar aqui. Entra embaixo da sombrinha aqui. Seu Cido, o que está acontecendo com essa serralheria aqui na rua de vocês? Esse motor é proibido trabalhar aqui na cidade. CPFL que falou. É um motor na serralheria que parece que cai a energia de todo mundo? Todo mundo. Se você para, tem motor de geladeira, máquina de lavar roupa, não tem a curva. A coisa é feia mesmo, viu, gente? E é só com o senhor ou com todo mundo aqui? Todas as casas aqui. Bom, vamos então conhecer uma vizinha aqui que sofre. Tem uma geladeira ali do outro colega. Ah, é? Vamos chamar alguém. Quem que mora aqui? A Dona Rita. Dona Rita. Vamos chamar a Dona Rita aqui então. Vamos lá, vamos entrar na casa da Dona Rita. Dona Rita, cadê a Dona Rita? Ah, Dona Rita aqui. Faz favor, Dona Rita. A hora da verdade vir aqui visitar a senhora. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. SBT, nós estamos agora aqui defendendo a população. E é muito importante, você que tem um caso semelhante, que está se sentindo prejudicado, agora você tem o seu espaço no SBT, no canal da família. Veja bem, fala uma coisa. O que que está acontecendo? Parece que tem um motor aqui causando o maior transtorno. É uma serralheria que tem três tipos de máquinas, né? Que está prejudicando a energia. Falta energia para mim e para a vizinhança inteira. O frizz não funciona direito, a geladeira. E fora o barulho insuportável, que não dá nem para ficar aqui na varanda na hora de descanso. Vamos lá ver como é que é esse barulho aí. Vamos lá, vamos lá. Conforme eu havia dito para vocês, agora nós estamos aqui, literalmente, na cozinha da dona Rita. Vou mostrar para vocês aqui um ambiente simples, muito acolhedor. Mas, dona Rita, conta para nós, e olha, lembre-se, ela é apenas uma das prejudicadas da rua, da vizinhança. Conta para nós, a senhora faz juju para melhorar a renda? Sim, eu faço juju para melhorar a renda. Aí, a partir do mês de setembro, eu estava aqui na cozinha fazendo juju e percebi, né, um barulho estranho na geladeira. Falei assim, nossa, a geladeira é nova, por que que está com esse barulho? Não dá certo. Aí, eu cheguei ao meu próximo motor e percebi que vinha de lá. Bom, então, quer dizer que a senhora percebeu que tinha algo estranho, né, porque, de repente, a energia caía. E a conta da senhora em dia, tudo certinho, a instalação, tudo ok. Aí, eu abri a geladeira e vi que a lâmpada acendia e apagava, acendia e apagava. Aí, eu falei, peraí, essa geladeira é nova, né? Aí, eu liguei uma coisa com a outra, prestei atenção. Na hora que eu ligava as máquinas da serralheria, acontecia isso. Ah, veja só como a dona Rita é inteligente. Então, a senhora percebeu que, conforme utilizava o equipamento da serralheria, caía energia. Aí, a senhora foi falar com a vizinhança e descobriu que todo mundo tem o mesmo problema. Sim. Aí, eu fui tirar a prova do meu tanquinho. Eu coloquei a sopa para bater e percebi que ele não tirava, não funcionava normal, é bem devagarinho. E rapidamente eu desliguei para não queimar. Nossa. Gente, até o Edson, mostra o pessoal aqui, ó, mais vizinhos que estão acompanhando a nossa gravação, mais vítimas prejudicadas. O seu Cido também vai falar com a gente depois também. Olha só, está sendo um caos aqui, então, porque a questão aqui é que o dia a dia da dona de casa, o dia a dia em casa, está prejudicado, então. Sim, e não só o eletrodoméstico, a vizinhança e a minha saúde também. Porque eu tenho pressão alta, tenho diabetes, tomo remédios e até voltei a tomar calmante, porque, tipo assim, teve uma vez que, às vezes, meu marido vai ver a família dele em outra cidade, eu ficava aqui sozinha com esse problema todo e eu ficava com medo de passar mal, igual eu já passei, né, a pressão subia, devia esse problema. E a senhora foi conversar, duas pessoas, eu quero saber se a senhora conversou. A senhora conversou com o proprietário dessa serralheira e a senhora foi lá bater um papo, ter um diálogo? E eu conversei com o serralheiro, né, e falei o que estava acontecendo com a geladeira, até a filha dele estava junto, falei, você quer ver a minha geladeira? Ela falou, não, acredito na senhora, sabe, e... Acredita, mas não resolveu também, né? Não resolveu, perguntou assim, ah, onde é o transformador, já tem. Aí, depois disso, eu tive a ideia de ligar para a CPFL, né? A senhora falou com a companhia quantas vezes? Deu umas 23 vezes. Ah, não, para tudo aí, ó, gente, vocês estão aí em casa, olha o descaso, nós já temos um vizinho que utiliza-se de uma energia, aparentemente, de forma ilegal, ilegal, né, prejudicando todo mundo, aí a senhora vai atrás da companhia. Quantas vezes, quanto pessoal de casa, quantas vezes a senhora procurou a companhia de energia? 23 vezes, e nós, eu e mais um vizinho, outra vizinha, meu esposo, fomos lá na companhia aqui de Rio Preto, no escritório, né, perto do AKP, falou que ia mandar notificação para ele, e ele já foi notificado uma vez para esse PFL. Agora, mostra para nós o Juju, como é que está prejudicando o trabalho, vamos pegar um Juju aí, pega para a gente ver o que está acontecendo. Faz 10 anos que eu faço isso, eu sei o que eu estou falando, não é normal ficar assim, esse gelo desse jeito. Porque congela e descongela, né, Ana Rita? Sim, liga e desliga. Mas deixa eu ver se o Juju da senhora é bom, pega ele ali, vamos fazer o teste aqui, já que nós estamos falando do consumidor, vamos ver se esse Juju é bom. Não precisa, não. Gente, agora eu vou refrescar um pouco a Moringa aqui com a dona Rita, mas vamos dar sequência. Hum, é bom mesmo, viu? O cinegrafista vai ganhar um também, a produtora pega ali, pega ali. Bom, eu vou agora, vamos refrescar um pouco a Moringa, que está calor aqui, né, e vamos lá na frente da serralheria, vamos ver, vamos ver se tem alguém, vamos acompanhar. Vamos com a gente, vamos lá. Bom, gente, estamos agora em frente à dita serralheria. Veja bem, nós somos sempre favoráveis ao trabalho, só tem que trabalhar, ganhar o dinheirinho, mas o seu direito começa onde termina o direito alheio. Não pode uma serralheria, por causa da sua atividade, prejudicar a vida de uma rua inteira. Né, seu Cido? E o barulho aí, como é que é o barulho? É insuportável. É insuportável. É insuportável, não tem quem aguente. Ainda tem problema de ouvido? Sim, eu tenho problema de ouvido, que não posso assim, meu ouvido ficou sensível depois que eu fui fazer uma limpeza, e eu acho que, sei lá, aconteceu alguma coisa, perfurou alguma coisa. Então, quer dizer que além do problema, da energia que caiu, o barulho é insuportável, seu Cido? Para ela, que é vizinha, é difícil. Bom, e parece que ela já tinha nos contatos, a companhia tem tentado localizar os proprietários e não consegue? Não, já está cansado de falar que é proibido esse motor e ele está teimoso. Por isso que a hora da verdade está aqui. Eu vou pedir para o Edson mostrar, vamos tentar, Edson, faz uma imagem aqui, está trancado, ó. Aqui já é final de tarde, está trancado, parece que o pessoal não fica o tempo todo aqui. Mas, vamos tentar aqui, parece que está tudo fechado. É uma serraleria, tem até umas placas aqui de inflamável. Podemos estar mediante de uma bomba aqui para explodir a qualquer momento. Então, nós temos dois problemas aqui. O consumidor não está sendo respeitado pela própria companhia, que até então não conseguiu tomar uma medida. Obviamente que a hora da verdade vai até a companhia de energia, porque ela tem que dar um parecer, ela tem que dar uma solução. Pois nós estamos em fevereiro, março, e olha, começou o problema em setembro. Então, poxa vida, já são quase seis meses e nada até agora foi resolvido. E um outro aspecto também que eu quero falar para vocês é que nós vamos até a prefeitura municipal e nós queremos saber se essa empresa possui todos os alvarás. Porque se ela não possuir os alvarás, nós vamos pedir também a lacração dessa empresa. Combinado? Combinado. Pode ser assim? Pode. Conta com a gente, viu? Nós vamos então, gente. Então, olha, aguarde, vamos ter a sequência. Obrigado por vocês terem chamado a hora da verdade. E conte com a gente. Vamos para cima, vamos resolver isso aqui. A gente estava brincando lá, né, descontraindo um pouquinho, mas é muito grave, é muito sério, porque você imagina alguém que tem um medicamento dentro da geladeira, alguém que precisa ter o seu leite para a sua criança de manhã. E nós gravamos esse caso já há alguns dias e tivemos a notícia de que havia sido desligado a energia. Ficamos todos contentes, falamos, poxa vida, já deu resultado? Porque quando nós vamos em loco, obviamente, o barulho é grande, a fumaça é forte. E acreditamos que estava tudo certo. Aí ontem, antes do programa ir no ar, nossa produção entrou em contato com a população e, infelizmente, descobrimos que a energia, neste caso, voltou para esse povo aí. Então, eu quero a minha bola, que é a bola da verdade? Ó, hoje vai ser bicudo para todo lado. Primeiro bicudo para essa serrelaria. Ó, bola preta para a serralheria. Outra bola de novo. Outro bicudo agora. Esse aqui agora é para fiscalização, que está dando um prazo muito grande. Depois eu vou explicar. Fiscalização municipal, 30 dias. Mais um bicudo. Vamos lá. Agora vai isso aqui. Dá vontade agora de dar 23 bicudo aqui, que foi a quantidade de vezes que a Dona Rita ligou para a companhia. Então, eu vou dar de cabeça essa daqui, ó, para ver se chama mais atenção. Porque está demais, gente. Não dá. Bola pretíssima para todos os envolvidos, tá? Todos os envolvidos. Eu vou passar as notas depois, tá? As notas. Vamos passar agora, vamos passar agora as notas. Depois eu converso com o seu Cid aqui. Olha só o que diz a companhia. A companhia de energia, nós pedimos uma posição e ela não trouxe. Não, ainda não nos respondeu. Estamos aguardando uma posição. O pedido foi feito e não deu tempo deles responderem, né? Eu imagino que está com dificuldade de tempo lá mesmo, né? Porque está difícil. 23? Eu quero saber também a questão das 23 vezes que a consumidora alega ter ligado lá. Mas a Prefeitura Municipal fez uma nota assinada pelo Pedro Oliva, um grande abraço para o senhor Pedro Oliva, dizendo o seguinte, que foi deles, foram notificados, eles não possuem alvará. Meu Deus, vou bater o martelo aqui, vou martelar aqui com força. Como é que pode? A empresa está sem alvará. Sem alvará, que nem uma bomba relógio. Eu vi ali para o tijão de gás. Eu vi instalações ali precárias. A queda d'água da casa, do prédio, daquele salão, cai em cima de outra casa. Gente, esse martelo, eu estou avisando. Eu estou avisando. Se acontecer uma desgraça naquele lugar, depois não adianta chamar bombeiro, chamar polícia, não resolve. Bom, mas a Prefeitura também tem uma lei que dá 30 dias. Mas nós vamos para cima, o caso é grave. E aqui, gente, eu trago sempre, estou sempre trazendo autoridades no nosso programa. Isso mostra o respeito que nós temos aqui com a sociedade, de forma geral. E além das autoridades, é claro, é claro, que esse espaço aqui, ele só existe por causa de você. Você, cidadão, você, consumidor. E hoje, eu trago aqui, para falar do problema, sabe quem? Seu Cido. Seu Cido, faz favor, seu Cido. Seu Cido é um morador. Como é que o senhor está? Microfone na boca ali. Tudo bem? Tudo bem, senhor. Falar com o microfone na boca. Buildão, eu que agradeço. Nós estamos aqui para reclamar dessa CPFL que não tem qualidade. Nós estamos pagando energia limpa. Para modo de receber energia suja. Eu queria que desse um prato de comida para qualquer funcionário, um gerente de CPFL, azedo, ver se ele ia pagar. Então, eu tenho certeza que ele não paga. Muito bem, senhor Cido. Agora, nós podemos pagar dinheiro limpo, energia suja. Qual é a qualidade dessa CPFL? Pode falar, senhor Cido. Se cortaram uma vez essa energia, tornaram religão, desrespeito com os velhos. Só porque naquela rua, sobraram os velhos de bengala. Mas não é por aí, não. Que ainda sobrou um, que ainda está andando aqui, ainda. Isso, senhor Cido. Eu sou a CPFL. Eu sei. Vocês pegam a reta. A indignação. A indignação aqui. Respeita a nós. E eu vou entrar com indenização e danos morais. A de respeito ao consumidor. Que você não tem qualidade. E cabe, viu, senhor Cido. E muito obrigado a todos no CPFL. Seu Cido, a gente tem que respeitar e entender a situação, porque quando acaba a energia na nossa casa, seu Cido, já é um sururu, imagina, né? Acaba o negócio, imagina. Conta o pessoal de casa, seu Cido. Quanto tempo tem que ficar sem energia? Quanto tempo? A maioria, estando trabalhando lá, às vezes ia baixa. A velha doente lá com o ventilador, tadinha. Se queima aquele ventilador, não tem dinheiro para comprar outro. CPFL não vai dar outro. Geladeira eles não vão dar, igual a com a irmã do outro vizinho. Duas geladeiras e o ventilador. Melhor do que eu falar. Nada melhor do que o cidadão consumidor. Suas qualidades são péssimas. É isso, é isso. Porque vocês dão bola para alguém ali, o cara pega dinheiro do cara da serralaria para estar apoiando aquilo lá. É, aí a gente... Qual é que é o problema de vocês? Seu Cido, eu... Respeita mais o seu sujeito. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Não espelho. Uma pergunta para o senhor. Pode falar, senhor Gil. O senhor chegou a ligar na companhia, o senhor fez a reclamação na companhia. Várias vezes eu fiz reclamação na companhia. Várias vezes. Anotou o número do protocolo, foi atendido. Marca tudo. Primeira coisa que eles pedem, o protocolo de energia meu, se está pago. Ah, meu Deus do céu. Se não tiver pago, aí ele não atende eu. Você vê que péssima. Seu Cido, eu quero agradecer o senhor. O senhor estreou aqui. Porque quem manda aqui, quem manda aqui é o povo, é o cidadão. É o povo. Vocês prestem atenção, que eu vou entrar sim. Com a utilização em Dona Moraes de respeito aos consumidores do nosso bairro lá, da rua. Jardim Simões, viu, gente? É Jardim Simões. Na região norte, perto do shopping ali, viu, gente? É verdade. Seu Cido, obrigado, senhor. Obrigado, senhor Gil. A gente saiu do seu tempo, de lá, da sua casa. Uma boa tarde. Amém. Muito obrigado. E vamos acompanhar o caso, viu, gente? Nós não vamos deixar cair a peteca, tá? Eu vou acompanhar esse caso. Eu espero que dê repercussão, porque foi uma verdadeira boca do trombone aqui do seu Cido. A companhia já foi comunicada que a matéria iria ao ar. Hoje, a companhia estava ciente que a matéria iria ao ar e foi dado tempo suficiente para que a companhia se manifestasse. Então, eu apelo aqui para a companhia para que ela se manifeste e melhor que se manifestar. Resolver o problema, tá bom? Eu quero dar uma bola azul aqui para a companhia, a hora que tiver resolvido, viu? A hora que tiver resolvido. Vamos lá para o nosso intervalo, que agora foi punk o negócio aqui. Eu ouvi uma agora aqui. Anota aí, gente. Vocês se gostam de frases interessantes? Vai dançar na Maria Chiquinha. Foi assim que disse o seu Cido indignado aqui. Com muita razão, né? Bem difícil, né? Bom, gente. Uma e cinquenta e quatro. Uma e cinquenta e quatro. E amanhã é sábado, hein? Amanhã é sábado. É dia de cuidar do nosso carrinho, né? Eu tenho meu poisezinho e amanhã é dia de lá na Tonelli. Vamos ver as ofertas da Tonelli? Chique na Goiaba. Carnaval de ofertas é aqui na Tonelli, em São José do Rio Preto. Confira os preços imbatíveis que fizemos para vocês. Pneu aro 13, a partir de R$ 119,90. Pneu aro 14, a partir de R$ 179,90. Pneu aro 15, a partir de R$ 199,90. Pneu aro 16, good year, a partir de R$ 269,90. Bar de amortecedor remanufaturado, a partir de R$ 99,90. Kit revisão. Troca de corredentada, mais tensor, mais troca de óleo, a partir de R$ 299,90. Válidos para carros nacionais 1.0. Tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Venha para a Tonelli. Em São José do Rio Preto, estamos na Avenida Nossa Senhora da Paz, 2.341. Ligue grátis, 0800-503-000. Então amanhã é dia de todo mundo lá na Tonelli não perder essas grandes oportunidades de ofertas. Bom, hoje, o Dia do Consumidor, dia internacional, 15 de março. E eu convidei meu amigo, o professor Arnaldo, diretor do PROCON de Rio Preto, para vir conversar com a gente. Só que nós vamos fazer diferente. Eu quero, ele vai contar como é que funciona o atendimento do PROCON. E eu fiz uma telinha depois, que eu vou mostrar para vocês, com alguns mitos, algumas verdades e algumas inverdades que o pessoal fala sobre o consumidor. Professor Arnaldo, faz favor. Como é que você está? Tudo bem? Prazer. Olha, estamos aí. Professor Arnaldo, você que está à frente do PROCON de Rio Preto, já há algum bom tempo, fala para a gente como é que funciona. Hoje nós temos o que comemorar, hoje, vamos falar, por exemplo, de Rio Preto, está mais perto da realidade aqui. De forma geral, eu vejo muitos retrocessos no direito do consumidor. Exemplo, aquele negócio da cobrança de mala na hora de embarcar nos aviões, que ele foi um absurdo para o consumidor. Os planos de saúde, recentemente, teve outra questão também. Então, de forma nacional, eu estou vendo só a gente andar para trás, só para trás, não estou vendo para frente. E aqui em Rio Preto, tem alguma novidade boa, você que está aqui? Olha, Jean, a gente tem grandes novidades, inclusive, primeiramente, eu preciso cumprimentar você pelo programa, pela iniciativa do programa para defender a população rio pretense e o consumidor rio pretense como um todo. E a gente tem que comemorar, sim. Inclusive, nós trabalhamos em parceria, você também trabalha na Câmara, nos ajudou bastante. Nós fizemos uma evolução durante o ano 2018 e 2019, em algumas conquistas que nós fizemos aqui na cidade de Rio Preto, que nos ajudaram bastante. Por exemplo, a questão da placa dos postos de combustíveis, que mostra o percentual de variação do preço do gasolina para o álcool. O que for mais rentável para o consumidor, naquele momento, se tiver 70% do valor de um de outro, você abastece a gasolina, abastece o álcool. Ajuda muito o consumidor para tomar a decisão, né? Exatamente. Uma outra grande conquista que nós tivemos aqui em Rio Preto, que eu acredito também que foi um trabalho em conjunto que nós fizemos, foi a alteração da lei que permite, exatamente, agora, as antenas de telefonia celular serem expandidas no município. A qualidade do sinal ainda não está muito boa, Jean, mas a gente precisa continuar insistindo para que isso aconteça e isso também foi uma modificação. E para lembrar o pessoal aí, por incrível que pareça, em Rio Preto, tinha uma lei que, para cada antena, a empresa teria que construir uma praça. Exatamente. E aí, o que acontecia? No ranking de 200 cidades, Rio Preto era 197, porque as companhias não queriam fazer esse investimento. Exatamente. Não é verdade? Era um custo operacional muito grande que impedia, exatamente, a gente ampliar a rede. Nós conseguimos, em parceria com o seu mandato do vereador, o trabalho do PROCON e as pesquisas que nós fizemos, a gente conseguiu, exatamente, modificar essa lei, né? E melhorar a qualidade da cidade. Então, para modificar, vamos colocar uma tela na tela, pessoal de casa, professor Arnaldo, olha lá, é uma tela que eu pedi para fazer, onde nós vamos falar do seguinte, alguns direitos que são verdadeiros do consumidor. Então, vamos comentar junto aí, ó, direito verdadeiro. O nome deve ser limpo até cinco dias após o pagamento da dívida. Sim, sim. Isso é uma verdade, né? É uma verdade total. Uma vez que você faz a quitação da sua dívida, o teu nome tem que ser limpo. Para falar a verdade, hoje, pelo sistema ser informatizado, deveria ser automático. Perfeitamente. Mas a legislação faz isso, então, até cinco dias a pessoa tem que estar com o nome. Outro item lá, você pode desistir das compras feitas pela internet. Exatamente, é uma lei que garante, exatamente, a gente, a lei do arrependimento, né? É, que só vale na internet e na venda porta a porta. Claro, claro. Porque o pessoal acha que na loja pode ter esse arrependimento. Não, na loja não. Na loja o consumidor tem que ter a consciência de que ele está comprando e ele está vendo aquele material. Agora, quando ele compra pela internet, ele consegue ter essa avaliação. Tinha mais um item lá também, que acho que estava ali na tela, que fala o seguinte, da cobrança indevida. Ah, sim. Se a pessoa cobrou alguma coisa indevidamente, tem que devolver em dobro para o consumidor. Exatamente, o valor em dobro para o consumidor o quanto antes. Perfeitamente. Vamos para os mitos agora? Vamos falar dos mitos. Isso é mito, isso não é verdade. Vamos trocar a tela aí, pessoal de casa. Olha lá, gente, ó. Trocar, trocas de produto não são válidas para todas as situações. Explique para o pessoal. Pessoal, eu acho que é o seguinte, Arnaldo. Ganhei a camisa, ganhei a azul, quero ela verde. Eu vou lá, eu quero trocar. E quer que troque de qualquer jeito. Explique para o pessoal de casa que não é assim. Não é assim, pessoal. A troca é uma liberalidade do fornecedor e das empresas. Uma vez que você tem contato com aquele material, você tem que saber que você precisa, se o tamanho, se a cor está de acordo. Eu dei de presente para alguém, por exemplo, um produto, então eu tenho que guardar exatamente a nota fiscal e eventualmente dizer à pessoa, olha, você pode trocar, mas é uma liberalidade do fornecedor. Se tiver defeito, não. Ah, sim. Bem lembrado, Jean. Defeito em qualquer situação, aí é garantia pelo Código de Defesa do Consumidor. O consumidor pode exigir exatamente a troca ou até mesmo o destrato. Ganha o dinheiro de volta e deixa o produto. Por isso que precisa de ter a nota fiscal. Exato. Sempre guarda a nota fiscal. Perfeitamente. Vamos puxar outro lá também. Vamos lá. Tinha mais um item lá no telão. As dívidas antigas. Não, outro item aqui, Arnaldo. Produtos comprados de pessoa física não têm as garantias do Código. Não tem. Veja bem. Exatamente. Vou explicar bem. Produtos comprados de pessoa física não têm as garantias do Código. Agora, isso aí, a pessoa jurídica, a empresa, até pode recorrer para reclamar de seus direitos se for uma venda comercial. Mas a pessoa física não é direito do consumidor. Não é direito. A relação do consumo é diferente. Isso a gente tem que atentar muito para aqueles consumidores que compram coisas pela internet, nos canais de venda pela internet. Muito cuidado com isso. Até por conta da questão do golpe, Jean. Muitas pessoas sofrem golpe na internet porque facilitam. Compra de pessoa física para pessoa física tem esse problema. Mas compra física de você estar comprando de um fornecedor com CNPJ, garantia pelo Código de Defesa do Consulador. E as dívidas só podem ser cobradas até cinco anos. Depois o banco fica ligando, te enchendo o saco, passou de cinco anos, não tem que pagar. E o pessoal tem que prestar atenção nos impostos também. Tem muita prefeitura, serviço de água, cobrando dívidas, cobrando impostos que estão lançados na dívida ativa, mas que não entraram com a ação dentro de cinco anos. Não é, Arnaldo? Arremata para nós aí. Realmente. A dívida tem essa prescrição. Mas é sempre bom a gente procurar hoje, inclusive com as possibilidades possíveis de negociação, Jean, conseguir limpar os nomes. Procurar todos os serviços possíveis para conseguir você ter o nome no crédito novamente e não ter problemas com o mercado em geral. Professor, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado pelo seu tempo. Um dia tão importante, requisitado por vários veículos de imprensa para falar com a gente. Bom, quero agradecer primeiramente a Deus e agradecer a todos vocês, agradecer a toda a direção do SBT, ao meu amigo Casa Grande. Obrigado pelo carinho, tá? E feliz dia do consumidor para todo mundo. Bola azul para nós, consumidores, e bola preta para quem não respeita o consumidor.